Estou aqui para falar sobre as nossas ações na justiça. Eu fiz um guiazinho ali, porque a gente hoje em dia, graças a Deus, que esse caminhar entrou na flora de três anos, a gente já tem trabalhado bastante para conseguir o direito de vocês. Um dos maiores problemas que a gente identificou quando a gente chegou aqui no Sindicato era a quantidade de senhoras já em donas, necessitando se aposentar e que já estavam com diversos problemas de saúde e a gente estava muito preocupado por isso. Com o compromisso que a gente fez com a dona Floresta, com essa realidade. E graças a Deus, hoje a maioria já está sem conta aposentada. A gente já fez esse procedimento, a gente fez o procedimento administrativo com o próprio escritório, sem custo nenhum para vocês. E a maioria hoje, graças a Deus, está nessa situação. Essa aposentadoria que saiu agora é a aposentadoria comum. Ou seja, vocês ainda não estão recebendo a cerca dos anos de insalubridade com vocês trabalharem. O que a gente entende? Se existe uma lei de 2016 que declara o trabalho de vocês insalubre e vocês não mudaram o tipo de trabalho, é evidente que esse trabalho já é insalubre desde quando vocês começaram. Então, não existe essa discussão. O que hoje a gente está afetando na Justiça do Trabalho? É acerca do PPP de vocês e a LPCart. O que é isso? É o laudo pré-identular de dentro da Secretaria que vai dizer que o trabalho que vocês insalubrem. E o PPP de vocês, se vocês prestarem atenção, todas as que foram lá e os que deram o interesse de retirar esse documento, ele só consta de 2008 para cá. A Prefeitura se exibiu da responsabilidade solicitada. O que aconteceu? Qual foi o resultado disso? Nós entramos com uma ação na Justiça do Trabalho para obrigar a Prefeitura a fornecer essa documentação de 2003, que foi quando vocês entraram no Seattle, até agora. Nós já tivemos um parecer favorável do Ministério Público do Trabalho e ele, nesse parecer, disse que a obrigatoriedade da Prefeitura assumir a responsabilidade. Porque, gente, é nítido a tentativa de fraude para essa agenda. Porque vocês eram trabalhando por uma empresa particular e, de repente, mudou o perco, botaram para outra, não sendo que tiveram um dia de descontinuidade. Ou seja, ninguém ficou um dia desempregado. Saíram de uma etapa no dia subsequente. A gente pegaram a carteira de trabalho de vocês, mas a tia vai estar lá. Então, em 2003 até 2008, se não me falo, não dá dinheiro. No dia de agosto, primeiro, no dia de agosto, a maioria está nessa parte. Então, assim, em relação a essa circunstância da aposentadoria, nós estamos trabalhando com esse PPP para provar que o serviço de vocês é insalubre e a gente contar esse tempo de serviço de vocês com o tempo especial. Ou seja, cada ano vai equivaler a 1.4. Ou seja, o tempo de serviço de vocês aumenta e a aposentadoria fica mais perto. Essa é a nossa interesse. Além disso, nós temos uma outra ação, que é a diferença do piso salarial. O que é essa ação? Essa ação é aquela que, quando foi implantado o piso de vocês na última lei, vocês passaram um ano sem receber o valor do piso. Depois, o piso foi implantado. Então, essa ação... Olha, gente, eu falo o escritório e o escritório representam os dois sindicatos. A ação dos agitores do Empreendemias, hoje, já transitou para o segundo grau. E nós tivemos uma decisão favorável. Foi mantida a certeza do primeiro grau em todos os tempos. Ou seja, o recurso da prefeitura não mudou nada. A decisão nossa foi prevalecida. Graças a Deus. E essa mesma vantagem está sendo forçada para vocês. A audiência de vocês do SEAF é dia 28 de fevereiro desse mês. Lá no Sejast, na terceira vara do Carvalho. Então, o que acontece? Como a gente já tem uma decisão, na mesma categoria análoga, no outro processo, já praticamente a resultado de julgado, acho que hoje é o último dia do prazo, para transitar a julgada de segundo grau, a gente acredita que vocês também vão ter essa mesma vitória. Eu acho que não tem como ter duas decisões sonhantes dessa forma dentro da mesma casa. Então, mais essa daí está tranquila. A outra situação é a questão do SEAF. Vocês lembram? A gente teve até... Eu estava esperando essa primeira oportunidade para conversar com vocês, gente. É. Porque isso é uma informação muito importante. O que aconteceu? A gente recebeu, lá no escritório, via a dona Flor, um documento falando que o advogado anterior do sindicato, ele simplesmente tinha passado cinco anos, não são meses, não. Cinco anos com o processo parado, entendeu? Com vocês, com grandes dados indicados, sempre necessário que fossem feitos cálculos para que vocês recebessem o dinheiro. Aí chegou lá no escritório, a gente paga, pegou, fui procurar. Eu tinha uma certidão da justiça, inclusive eu entreguei para as meninas do sindicato, que diz lá testualmente que o advogado passou cinco anos sem mexer na causa. Então, sim, a gente recebeu a causa, ficou provado inequivocamente dentro do processo que o advogado anterior, ele não agiu dentro do processo e isso dá direito para que o próprio cliente contrate qualquer outro advogado. Porque nessa sua advogada e prejudica o cliente, obriga o sindicato a contratar uma nova pessoa para o quê? Para tocar a causa. É simples, aquilo precisa acabar. E o justiciário fica com a causa mais perrada e muitas das vezes se diz, ah, não, o judiciário, não, mas às vezes a ideia é ser proporcional. A parte judicial de vocês, a gente está cumprindo. Agora, se tiver mais alguma demanda, alguma coisa, a gente está sempre à disposição lá no escritório. O número do escritório é 3266, 4500, as pessoas que não tem, a maioria sempre anode, a gente está sempre à disposição, tanto para tirar a vida, ah, não, mas estou com dúvida sobre o que vamos ter que falar de dinheiro público. Que é o que.